Sr. Presidente, eu acho que esse governo tem se especializado em acenar com o chapéu alheio. É isso que fica provado em relação à questão do auxílio emergencial, que o governo agora anuncia a ampliação em dois meses, na verdade deveria ir até o final do ano. E é isso que se vê também em relação à obra de transposição do Rio São Francisco. Isso é acenar com o chapéu alheio. Na verdade, nós estamos vivendo um momento dramático diante de uma pandemia, uma pandemia que já leva à morte mais de 60 mil pessoas e não temos governo. E a prova está aí na educação. Nós acabamos de ter um ministro que fugiu e o outro que nem assumiu por conta de um currículo fake que ficou escancarado e escandalosamente demonstrado para toda a população brasileira. É lamentável a situação que a gente vive. E por falar em educação, Sr. Presidente, o ministro que fugiu, o anterior, ele assinou uma portaria, uma portaria que tinha um objetivo claro, uma portaria racista de revogar a política de cotas na pós-graduação no Brasil. E ainda bem que a pressão social e política foi tão grande que o governo decidiu recuar da decisão do ministro que fugiu para os Estados Unidos da América. Mas em razão disso, Sr. Presidente, eu apresentei um PL, com apoio de vários parlamentares dessa casa, ganhou o número 3489, que legaliza a política de cotas na pós-graduação no Brasil. Nós já temos uma política de cota vigente na graduação, que assegura um acesso à população negra, quilombola e às pessoas com deficiência. O que eu estou defendendo nesse momento com esse PL é exatamente a legalização desta mesma política em relação à pós-graduação, para que nenhum outro ministro que venha assumir o Ministério da Educação tenha esse assente de numa canetada, numa portaria racista, discriminatória, preconceituosa, cancelar uma política tão importante para o nosso país e para a nossa gente. Portanto, Sr. Presidente, eu exponho aqui esta fundamentação e esta proposição pedindo o apoio de todos os parlamentares dessa casa, para que a gente possa avançar nessa matéria. E por fim, Sr. Presidente, eu peço, Fundeb, o novo Fundeb já, imediatamente. É isso, Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção.